Olá, meu nome é Pedro, seja muito bem-vindo ao canal Imperial Bay E hoje nós temos um envelope verde Que dá até pra usar pra fazer um cromacinho, né Ok, mas sem brincadeira Dentro desse envelope, na teoria Tem uma coisa que tem alguns anos, pelo menos Vou colocar aí uns 6 anos Que eu queria ter E agora eu tenho na coleção, eu tô muito feliz Então vamos lá, né Deixa eu começar abrindo aqui Eu não trouxe uma tesoura, vou ter que buscar uma tesoura Ok, peguei a tesoura, vamos lá Como é que eu faço sem estragar O pacote, né Vamos tentar Abrir esse envelope Que tá colado com o adesivo aqui Ok Já rasguei coisa que tava dentro Sempre legal, né Enfim Acho que eu fiz isso aqui do pior jeito possível, né Mas enfim Olha o que temos aqui, cara Sim, isso é On Strike Got Ship Vermelho Original da Takara Tomi Que eu consegui num leilão lá do Japão Aqui, ó Até aqui do meu lado eu fiquei surpreso que veio dentro de um envelope, né Geralmente eles mandam umas caixinhas Mas ele tá muito bem embalado, então não tem problema Continuar abrindo aqui Muito, muita fita adesiva Show, tá Venha, 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 venha Legal, olha que bacana Então temos aqui o Strike Got Ship Eu vou precisar dar um cortezinho com a tesoura, talvez Acho assim É, não adiantou Fazer um corte um pouco mais direto Ok, show Então, ó Super bem embalado Pelo menos não foi danificado no trajeto, né E parece Tá em ótimo estado É, as travas parecem perfeitas Então, sim Temos o Strike Got Ship vermelho Que é o Strike Got Ship Usado num anime Pelo Valt Então vamos lá Pra quem conhece a God Valkyrie Ela tem essa mecânica aqui Do ricochete Na camada de energia Mas A versão da Takara Tomi Teve Essa atualização Vamos chamar assim Que é o Strike Got Ship Onde você pode Remover Aqui o Got Ship dela Pronto Eu sou sem nenhuma ferramenta De mexer em Got Ship Então vai com o Driver mesmo Show Vai embora Got Ship normal E aí o que você pode fazer Eu acho que ele tem que estar viradinho, né Tem que estar viradinho Pra eu conseguir Encaixar Olha que trabalho Tá O que a gente pode fazer É puxar aqui Encaixar Desse jeito Eu suponho Isso Legal E aí a gente Eu vou conseguir Tá meio difícil Mas Quase lá Pronto E aqui nós temos A Strike God Valkyrie O que o Strike Got Ship faz É gravar a mecânica da Valkyrie O que faz com que ela tenha mais recuo Então ela vai ter pontos de contato muito mais bem definidos Do que a God Valkyrie teria E o problema principal de uma God Valkyrie normal É que esse cochete aqui amortece os impactos Então o ataque dela não é tão forte assim Já a Strike não A Strike consegue aproveitar muito bem Todo esse recuo Todos esses impactos Pra causar muito mais dano Além disso Também tem um metalzinho aqui no meio Pra deixar Levemente mais pesado Esse layer E aí Montando aqui Já coloquei o Ultimate Reboot Temos então A Strike God Valkyrie Six Vortex Ultimate Reboot Que é o bait Que o Valkyrie usa no final De Beyblade Burst God Pra ganhar o campeonato mundial Contra o Shu Que tava com o Spriggan Requiem E cara Esse aqui é um bait Que é super difícil de conseguir O Strike God Chip Ele foi lançado poucas vezes Ele vem num set Com arena elétrica Que é o Mugen Stadium E depois ele foi lançado Em promoções Em algumas lojas do Japão Nas cores vermelho Preto Branco E dourado Mas era muito difícil De você conseguir comprar um desse Você tinha que estar no Japão Tinha que ir numa loja específica Gastar uma quantidade Específica de dinheiro E aí você ganhava O Strike God Chip Então essa é uma peça Que é super rara É muito difícil de se ter E eu tô muito feliz De ter conseguido Colocar na coleção Então Aqui está a nossa God Valkyrie Montadinha Bem bonitinha Já com suas duas atualizações Faltou o Framestar Dourado Que vinha lá na Corocoro Mas eu tô muito feliz De ter esse Bey aqui E eu quero muito testar ele Então Bora pegar aí na padrão Pegar alguns outros God Layers E ver como é que a God Valkyrie Vai se sair agora Com o Strike God Chip Então bora fazer alguns testes De giro e batalha Com a Strike God Valkyrie Six Vortex Ultimate Reboot Que é o combo que o Valkyrie Usa no final da segunda temporada De Beyblade Burst Pra começar com o teste de giro Bem na verdade É que a Strike God Valkyrie Não muda o padrão de movimento Do Bey Ele segue com um padrão Bem normal Que o Ultimate Reboot Teria mesmo Batalhinhas Começar com o Tempo Sniper Vamos lá E o ataque da God Valkyrie Amenta muito Com o Strike God Chip Porque ele consegue Causar muito mais dano Já que ele tem mais recuo Os impactos deles São muito mais firmes E aí ele consegue Eclodir os oponentes Com muito mais facilidade Vamos ver aqui Um Control Blast Gini Strike God Valkyrie O Ultimate Reboot Ativou Esse é o Genius Level 1x0 Last Genius Strike God Valkyrie Vamos lá Ultimate Reboot Ainda não ativou E aí a Valkyrie consegue um Burst Fazendo 2x1 Vem essa batalha Dá pra ver que ela tem muito mais ataque Do que uma God Valkyrie normal Vamos agora para o Galaxy Zeus Vamos lá God Valkyrie Ok Ela acabou tomando Burst Tudo bem Ela acaba tomando bem mais recuo mesmo Justamente E aí Acaba sendo um pouquinho mais fácil de eclodir Vamos fazer essa batalha de novo Galaxy Zeus Strike God Valkyrie A Valkyrie ativou E ela consegue um Over Finish Legal Sai que dá pra conseguir um Burst Comecei ela a ficar mais de boa Quando eu ativar Vai pegar Double Burst Galaxy Zeus Strike God Olha o Ultimate Reboot ativando Mais um Double Burst? Que é isso? Galaxy God Vamos lá Ultimate Reboot Ativou Valkyrie está gastando muita energia Ah Ela consegue o Burst Legal Então Ganha aí por 3 a 2 Enquanto o Guardian Curbius Eu não tenho muito o que dizer Mas vamos lá Ultimate Reboot ativou Alguns E temos o Burst 2 a 0 Strike God Com todo o ataque que é o Killer Deathsizer Ultimate Reboot ativando Está correndo atrás do Killer Que gastou bastante energia aqui Double Burst Vamos lá Killer Strike God Ultimate Reboot ativou Ela bateu muito nas paredes Vou dizer que essa foi da Strike Então 1 a 0 Strike Killer Olha o Fortaturo E temos um Burst Caramba Strike God Valkyrie Não deixa barato 3 a 0 E esse é o oponente final Strigan Requeen Vamos lá Ultimate Reboot ativando Valkyrie deu uma circulada Sprintan tem a vantagem aqui Se precisar que a Valkyrie vai conseguir equalizar Ultimate Reboot tem um AD esquisito às vezes, né? Mas não rolou Sprintan Requeen 1 a 0 Sprintan Requeen Strike God Valkyrie Vamos lá Olha o Ultimate Reboot ativando Não encontra o oponente Não consegue causar muito dano Embora o Sprintan Requeen Ative realmente o ataque Se ela não encostar no oponente Não adianta de nada E temos um 2 a 0 Mais uma vez Então o Sprintan Requeen Vou tentar ganhar com a Strigan Requeen Vou tentar ganhar com a Strigan de Valkyrie Pelo menos uma vez O problema é que o Sprintan é muito defensivo, né? E aí Não tem muito o que fazer quando o Ultimate Reboot ativa Porque a Valkyrie gasta muita energia Ela até está conseguindo equalizar um pouquinho Mas não é a especialidade dela O Sprintan é muito forte Mas olha Ele estava próximo de um Burst aqui, hein? Sprintan Se eu não tivesse gravado Eu não ia acreditar Strike God Valkyrie Causa um Burst no Sprintan Requeen E eu vou fingir que ela ganhou essa batalha, então E esse foi o vídeo Eu espero que você tenha gostado Cara, eu estou apaixonado por essa peça aqui O Strike God Chip é uma peça que Qualquer colecionador de Beyblade Burst Sonha em ter na coleção E de verdade Eu não estou nem acreditando Que eu realmente consegui Um carinha desses E além disso A Strike God Valkyrie até que é bem legal É claro Ela aumenta o recuo Então isso aumenta bastante o ataque do Bey E cravar a mola do Layer, né? Que uma versão normal não está travada Ajuda a evitar que ela amorteça os impactos Então os ataques ficam consideravelmente mais fortes O peso também aumenta bem de levinho Com esse peso de metal aqui no meio Então gostei demais de ver Claro, o problema é que ela acaba Eclodindo com um pouco mais de facilidade Afinal o recuo vale para os dois lados, né? Então ela causa mais dano Mas também sofre mais impacto Quando bate nos oponentes Mas mesmo assim Eu estou muito, muito feliz De ter esse Bey E de ver os resultados Que ele mudou muito bem, cara Conseguiu eclodir Um Spriggan Requiem Que a gente sabe Que é um Bey Super difícil de derrotar Então eu estou muito feliz Com a Strike God Valkyrie E eu espero que vocês também tenham gostado Então se gostou Não esqueça de deixar o seu like De comentar aí embaixo O que achou Não se esqueça também De se inscrever no canal E ativar o sininho Para não perder os futuros vídeos Que saem todos os dias Às nove e meia da manhã Mais uma vez Muito obrigado Por ter visto esse vídeo até aqui E a gente se fala Numa próxima Quem sabe Até mais Tchau 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 Tchau